Oi, por favor, putaria sim senhor Ê caralho, porra, 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 é assim porra, é assim caralho O nome dele é fácil tá, RF3 Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo Assim, assim, paula fora, paula dentro, aquecendo, vai aquecendo Pra mulher eu vou mandar sequência do peru lá dentro Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo Assim, assim, paula fora, paula dentro, aquecendo, aquecendo Sema novinha do baile de canto pra acostar em goma e dar uma mamada Aquecendo, muito louca, louca de catuaba Muito louca, louca de catuaba Muito louca, louca de catuaba E aí malu Rick TDA, pra mim tem uma explica danada O nome dele é fácil tá, RF3 Oi, oi por favor, oi por favor, putaria sim senhor Putaria sim senhor Oi, oi por favor, oi por favor, putaria sim senhor Putaria sim senhor, putaria sim senhor Oi, oi por favor, oi por favor, putaria sim senhor Putaria sim senhor Aê caralho, porra, 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 porra É assim porra, é assim caralho O nome dele é fácil tá, RF3 Vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, vem aquecendo Assim, assim, paula fora, paula dentro Aquecendo, vai aquecendo Pra mulher eu vou mandar sequência do, sequência do, sequência do pirula dentro Vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, vem aquecendo Assim, assim, paula fora, paula dentro Aquecendo, aquecendo Se é uma novinha do baile de canto Pra acostar em goma e dar uma mamada Aquecendo Muito louca, louca de catuaba Muito louca, louca de catuaba Muito louca, louca de catuaba O nome dele é fácil tá, RF3 Bom, 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 bom Com aquecendo Legenda Adriana Zanotto